A partir de hoje, usuários de TV por assinatura de São Paulo começam a receber em seus televisores os alertas da Defesa Civil sobre riscos de desastres naturais. Assunto para o repórter Ricardo Ferraz, direto de São Paulo. Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Essa é mais uma forma de transmissão dos alertas da Defesa Civil à população. O serviço começa hoje aqui no estado de São Paulo, mas já está disponível em sete estados. A implantação depende de um cronograma especial, mas até dezembro, os 16 milhões de assinantes por TV por assinatura em todo o país receberão as informações. O projeto foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e traz mais segurança e proteção à população. O serviço informa previamente sobre a ocorrência de chuvas intensas, vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais com potencial de riscos à vida das pessoas. Desde 2017, as notificações da Defesa Civil já são enviadas gratuitamente para celulares por SMS e pelo serviço de alertas públicos do Google. Os avisos são gerados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, em conjunto com as defesas civis de estados e municípios. Qualquer cidadão pode receber informações sobre localidades em todo o país. E para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de interesse para o número 40199. Serviço importante, principalmente para os estados do Sul e do Sudeste, agora durante esse período de chuvas de verão, Renato.